Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando sempre a você de curtir as sacadas, de deixar o seu comentário se você gostou, porque é muito importante para a gente saber o que você está achando, para que a gente possa estar aprimorando também esse conteúdo, tá? Então, a sacada de hoje eu vou falar das barreiras internas que nós costumamos criar, tá? Então, a sacada é a seguinte, quantas barreiras você criou internamente que te impedem de evoluir? Mude seu roteiro mental e ultrapasse todas elas agora, olha gente, as chamadas crenças, as chamadas crenças limitantes, é exatamente obstáculos mentais que nós criamos a partir das nossas experiências de vida, tá? E é difícil você encontrar alguém que não tenha criado os seus próprios obstáculos a partir das suas próprias experiências, a partir das suas próprias decepções, a partir de situações traumáticas que viveu, né? E a partir de uma própria criação, de um mau entendimento, às vezes, de certas questões, de conhecimentos científicos, religiosos, de aplicação inadequada de algum tipo de conhecimento, entende? E aquilo ali fica como se fosse um, né? Algo que é colocado na frente da pessoa, né? E que impede dela, né? Dela ir além, dela se atirar, dela se lançar, dela saltar esse obstáculo, né? E a gente chama isso também de crença, de uma crença limitante. E aí você visitou tanto aquele lugar, né? Com sua mente, né? Usando o potencial do seu cérebro e aí você sentiu, teve um determinado sentimento a partir de como você usou o seu cérebro e aí o seu corpo foi se acostumando daquela forma, né? Com aquela química, entendeu? Então, o que que acontece? Você vai aí, né? Exatamente estruturando um hábito de ser de uma determinada maneira. Só que, muitas vezes, esse hábito é um verdadeiro obstáculo na sua frente, entendeu? Que impede de você ir mais além e que impede de você acessar o seu verdadeiro potencial, né? O seu verdadeiro potencial, o que a física quântica está trazendo é que nós temos um potencial infinito, né? E às vezes você está indo, devido ao obstáculo, você vai, mas não consegue passar, porque o obstáculo está no meio. Você vai até ali e você cria um limite para o seu sonho, e você cria um limite para a sua ousadia, você cria um limite para a sua vida como um todo, tá bom? Então, observe se você está criando algum obstáculo interno, se você estruturou algum tipo de crença que está impedindo você de ir além e, de repente, remova isso, cria uma nova realidade para você, ok? Então, está a dica de hoje. Se você gostou, deixa aí um comentário, curta, para que a gente possa ter mais pessoas acompanhando esses conteúdos. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então, é simples, aguardo você. Se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!